Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar mais uma grande proposta pedagógica agora para o concurso da Anatel para o cargo técnico-administrativo. Nós, aqui do LAConcursos, nós já estamos no ar há quase cinco anos e durante esse período nós conseguimos acumular bastante experiência, bastante know-how, competência, principalmente em concursos de áreas administrativas. Nós já atendemos o concurso da Anatel, salvo engano, em 2012. Nós tivemos aí vários alunos aprovados, estudaram conosco no nosso concurso e com muito prazer a gente vai estar fazendo agora uma outra proposta pedagógica para vocês, muito melhor do que de 2012. Você sabe por quê? Porque aqui é o único site do Brasil que tem projeto pedagógico definido. O nome do nosso projeto pedagógico chama-se Personal Coach. Personal significa pessoal, coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concurso. E essa nossa metodologia, esse nosso projeto pedagógico, Personal Coach, nós estamos lançando, graças a Deus, aliás, já lançamos, já está disponível a versão 2.0. Essa versão 2.0 é uma versão que tem como filosofia, além de vídeo-aulas, além daquele monitoramento, além do estudo baseado em metas, você ter todo dia uma meta de estudos, a interatividade entre o aluno e o site. O site vai fazer de tudo para quê? Para submeter o aluno na onde? Submeter o aluno no regime de metas. Em exercícios, avaliação antes de iniciar a aula, quatro questãozinhas, você faz a aula. Depois da aula, você faz o mini simulado. Depois do mini simulado, a gente propõe questões de concursos resolvidas pelos nossos professores e assim por diante. Cara, tenho certeza, se você fizer esse projeto pedagógico, cumprir as orientações pedagógicas, papo reto, garanto para você que você lá no dia da prova, no caso de vocês, lá no dia 14 de setembro, você vai estar muito competitivo, cara. Papo reto, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, algumas informações aí sobre o concurso da Anatel. Tá aqui a Anatel, uma agência reguladora. O cargo é o técnico-administrativo. Início do personal coach, que é o estudo e regime de metas, início 14 de setembro, depois da Copa do Mundo, tá certo? Final da Copa do Mundo, dia 13. Papo reto, se vocês quiserem iniciar seus estudos hoje, nesse exato momento, você pode iniciar, porque você já tem aí dezenas e dezenas de videoaulas disponíveis, né? Curso nosso, Anatel, completíssimo, 90 dias de acesso por apenas R$ 220,00 e você pode parcelar em até seis vezes. Mas vamos voltar aqui, eu quero explicar para vocês como que nós, o LAC Concurso, vamos trabalhar esse curso. Não é só pegar as aulas aqui e passar para o aluno, não, cara. Porque isso aí está comprovado. A efetividade disso é muito pouco, gente. Você tem que estudar com eficiência, você tem que fixar conteúdo e para isso você tem que ter planejamento, organização, foco e principalmente metodologia. Personal coach. Personal significa pessoal. Coach significa treinador. Então você tem um treinador pessoal de concurso. As inscrições no concurso vão de 11 de julho a 1º de agosto. Data da prova, 14 de setembro. Um tempo aí razoável, papo reto, dá para ficar competitivo, tá certo? Faz lá uma reunião de família, faça, fala, eu quero priorizar os estudos, deixa, tenho certeza que você fazendo essa reunião de família, você vai ter mais forças ainda para estar estudando, né? Quem vai fazer a banca examinadora é a SEBRASP, né? Antigo CESP, né? Vamos lá. Algumas coisas iniciais. Cara, nível médio completo, cara, nível médio completo, remuneração, 5.418, 40 horas semanais. Cara, oportunidade de ouro. Não pode deixar passar essa oportunidade. Nosso cargo é esse cargo aqui, tá certo? Cargo 13, técnico-administrativo, especialidade administrativa. Ampa concorrência são 13 vagas. 3 para cotas, cotistas, e 1 com deficiência no total 17 vagas, né? 17 vagas. Essa seleção está composta da seguinte estrutura, né? 120 itens para serem julgados certo ou errado, padrão CESP, né? Sendo 50 da prova objetiva, aliás, 50 para conhecimentos básicos e 70 para específicos. Professor, eu nunca estudei o CESP. Cara, fique tranquilo. Porque no decorrer do curso, várias questões serão elaboradas no padrão CESP, né? Professor, mas são poucas vagas, professor. Cara, não pense assim. Você tem que pensar o seguinte, cara. São 17, né? Você tem que ficar entre os 52. Porque você fica ali nos 52, cara, você tem a possibilidade de ampliar a quantidade de vagas e você ser aí chamado ou correr alguma aposentadoria, ou alguém que passou no concurso e seja aprovado em outro concurso, se Deus quiser, e lá a vaga, o cargo fica vago, vai ter que ser ocupado, vai ocupar por quem? Quem está na lista de espera lá, né? Professor, mas eu quero motivos para fazer esse concurso. Você quer motivos? Então é o seguinte, prazo de validade. Você não deve fazer concurso somente pensando nesse exato momento. Você tem que fazer concurso pensando no futuro. O futuro a Deus pertence. O prazo de validade é de um ano, prorrogável por mais um, dois anos. Dois anos. Nós sabemos que a atuação da Anatel é bastante intensa, né? E com certeza aí eu acredito que vão chamar mais pessoas do que o previsto, né? Cargo de validade. Agora o seguinte, analisando o conteúdo programático, né? Então nós temos aqui, ó, conhecimentos básicos, né? Língua portuguesa, né? Língua portuguesa e assim por diante, né? Então olha só, o que a gente fez aqui? Nós, tá certo? Direito administrativo, direito constitucional faz parte dos conhecimentos básicos, né? Esse aqui é o conteúdo, tá? Que está disponível para a galera. Olha só. O conteúdo está disponível para a galera lá no edital. Gente, aqui tem várias matérias. Tem gestão de pessoas, tem administração de materiais, tem arquivologia, tem administração financeira, tem várias, até direito administrativo tem também. Então o que nós fizemos? Primeira coisa, nós extraímos aqui, tá certo? O conteúdo de administração de materiais e patrimônio, que é bem completo. Você analisando aqui, essa emenda aqui, quase metade da emenda diz respeito ao conteúdo de administração de materiais e patrimônios. Para isso, nós resolvemos estrategicamente, pedagogicamente, disponibilizar o curso completo do professor Wendell, Léo Castellano, que gravou conosco aqui no LAC Concurso, professor nosso do LAC. E eu falo que o professor, amigo pessoal do professor aí, Luiz Antônio de Carvalho, inclusive, eu já tive oportunidade de gozar da presença dele em uma viagem que nós fizemos juntos aí. Léo, forte abraço para você, garoto, viu? Vai lá, hein? Então, olha só, a gente separou isso aqui em quais modos? Para atender 100% do edital, nós pegamos aqui o modo administração de materiais e patrimônio completo, porque uma aula acaba completando a outra, o aluno tem que estudar de forma interativa, sistêmica o conteúdo, modo de língua portuguesa, arquivologia, professor Luiz Antônio, conhecimento específico da Anatel, noções de direito administrativo e direito constitucional. Então, está aqui para vocês aqui o nosso curso completo, faltam algumas aulas ainda que nós iremos disponibilizar no decorrer do Personal Coach, 205 horas, 90 dias de acesso, investimento único, 220 reais, você pode parcelar em até 6 vezes. Professor, só isso? Não. Essas aqui são as aulas, tem muito mais coisas. Cara, hoje o que faz a diferença é uma metodologia. Você fixar conteúdo, você está sempre motivado, com energia para estudar. Professor, se eu perder alguma aula, cara, aqui você não perde aula. Por quê? Todas as aulas ficarão disponíveis para vocês durante todo o seu período de acesso, você pode assistir quantas vezes quiser na hora que desejar. está certo? Mas, o que faz a diferença é esse cara aqui? Personal, pessoal, coach, treinador, treinador, pessoal para concurso. Este curso nosso vai ser atendido, está confirmadíssimo o Personal Coach dele, independentemente do número de matrículas que nós tivermos. Inclusive, já liberamos a primeira semana para a galera aí, de degustação aí do Personal Coach, né? Para a galera. Inicie o Personal Coach, o estudo baseado em metas. A partir do dia 14, papo reto com vocês. Se você estudar todos os dias, você cumprir suas metas, ficar tudo no verdinho, você tem tudo para ser aprovado nesse concurso. Professor, eu vejo esse negócio distante de mim. Não, gente. Não pense assim. Pense assim. Eu consigo chegar lá e você chega lá. Então, olha só. Início das aulas, 14 do 7. Mas você pode se matricular nesse exato momento que você já tem 205 horas disponíveis para a galera. Professor, fala um pouquinho do Personal Coach. Então, esse aqui é o painel do Personal Coach, né? Tem aqui o Personal Coach, um vídeo que é Personal Coach para detalhar, para explicar melhor. Tem seu mapa de batalha. Tem o ranking. Tem seus likes e seus testes. Exercícios atrás de exercícios. E aqui tem semana 1, 2, 3, 4, até chegar lá no dia do concurso, né? Clicando aqui na semana 1, você tem aqui o seu painel de controle. Aqui é a sua vida, cara. Isso aqui é o objetivo. Aqui é a sua missão dada. Você tem aqui, ó. Dia 7, dia 14, começa o PC, não é isso? Você tem lá, olha só. O dia, a disciplina, a meta do dia. No caso, dia 14 do século, somente uma aula, que são classes gramaticais, como o Sossigny e Martins. Você tem aqui, avaliação inicial. São quatro questõezinhas, tipo quis, rápidas, curtas, no que sentido? Perguntas aí para você situar, cara. Para você fazer o seguinte, cara. Para você saber o nível de conhecimento atual daquele assunto. Aí você vai assistir a aula 100%. Tem um farol que controla as suas aulas. Você fez 100% e libera para você um mini simulado. Fez um mini simulado. São oito questões sobre a aula. Tem o desempenho final. Tem um banco de questões. Banco de questões são questões de concursos resolvidas pelos nossos mestres. E nesse sentido do banco de questões, há necessidade de uma assinatura adicional do banco de questões, que custa, nesse momento, R$ 30,00 aí. Está certo? A gente vai aumentar para R$ 40,00. Um ano de assinatura, hoje já tem quase 2.400 questões. E todos os dias estamos gravando questões, né? Está certo? Então, essa aqui é a estrutura do personal curto 2.0. Cara, fantástico. É viciar o cara fazer exercícios, cara. Exercícios. Tenho certeza. Quem passa para um projeto desse, regime de metas, cara, todos os dias, ele vai criar o hábito de estudar, ele vai ter um estudo mais eficiente. E só dessa maneira, eu não quero enganar vocês, só dessa maneira aqui, cara, que você consegue enfrentar um concurso da Anatel Nacional. Vai ser super concorrido. Com metodologia, com planejamento e foco. Está certo? Então, faça um convite muito especial para vocês. Venham estudar conosco. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Sabe por quê? Porque nós iremos fazer de tudo, de tudo, para que isso não aconteça. Vem estudar conosco. Tchau, tchau. Fique com Deus. Fique com Deus.